Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu já tô aqui pra trazer mais um vídeo E hoje eu vou trazer um vídeo de Avaquim Live Eu tô com essa boneca super, mais ou menos feia Porque eu quero fazer o teste de interesseiras e interesseiros Então eu falei aqui, não tive nenhuma coisa Oi gente, tudo bem? E com essa menina aqui Oi, tudo bem? Ninguém me respondeu, nem no privado, nem no coisa Eu meio que vou falar com essa menina aqui Se eu mudei o nome do canal, gente, pra Marifofa, é porque não tá dando É meio que eu e minha amiga, gravando ou não, a gente tava fazendo um astrologizinho com o povo E a gente fica mudando de conta, tipo, pra Ana, porque eu não tenho um nível muito alto pra Ana Ana 0124Y, Ana 0125Y A gente ficava mudando Então, é meio que as pessoas que me conhecem As pessoas que me conhecem, que eu não mudava, tipo, Ana Eu só deixava Ana 0121Y Entendeu? Aí eu, não, né? Vamos mudar o nome do canal, eu mando o meu Avaquim Pra Amar, e por quê? Porque não tá dando Porque todo, tipo, se eu chego aqui no parque, se eu chego em algum lugar, vai ter alguém que já me conheceu Então ele vai lá e fala no público Oi Ana E aí, se eu for fazer o teste, o povo já vai saber que é trollagem Porque no final, quando eu falo que eu tô gravando, o povo pede o nome do meu canal Então eu dou, né? Aí, é isso, gente Então se eu mudei o nome do canal, desculpa, tá? Que não é meu nome verdadeiro, mas eu gostei do Marifofo Porque, eu não sei Eu gosto de escrever na música como H Não me encorregar Ó, ela não me respondeu Ninguém tá me respondendo Eu acho que é pelo fato que eu sou feio Mas também tem gente que não responde mesmo, tá? Uma menininha Entrou, oi? Ó, essa menininha aqui entrou Peraí que eu vou atrás dela A menininha não, o menininho O menininho saiu Sabe o que eu tô achando que eles tão me vendo? E tão fazendo de conta que não estão me vendo Porque é o povo, ele faz isso assim Deixa eu falar com esse menininho Oi Tudo bem? Meu teclado não tá decorado Então desculpa, tá? Se meu teclado não tá decorado Porque eu ainda vou decorar ele Ó, me respondeu Eu vou começar dessa aqui Fazendo bem Gente, eu só vou olhar no perfil dele Se ele tem namorada Só isso Não Porque tem um que eu perguntei assim Você tem namorada? Ele falou Primeiro olha o meu perfil Pra depois você vir falar Vamos ver quantos anos você tem Ele não é grosso E por que eu pergunto quantos anos? Porque se ele me perguntar quantos, 16 E você? Eu falo assim 15 Porque se ele perguntou Ai, ele já perguntou Entendeu? Ele podia ter perguntado antes Aí eu tenho que responder E tá ali no chute Entendeu? Porque eu não tenho 15 anos Tá? Eu vou fazer 12 agora Eu vou fazer 12 11 Próximo ano Tenho 10 Eu sou novinha Novinha Vamos lá Eu vou Tipo Meio que botar o pincel aqui Gente Só mesmo Pra enganar Ah Vem Mas eu vou falar assim Era um Um teste De Interesseiro Ele saiu Não Daqui a pouco Daqui a pouco Desculpa Foi minha mãe Que me chamou Então desculpa Pelo amor de Deus Estragou meu ouvido Eu tenho que cortar essa parte A minha mãe falou Oi, tudo bem Tudo bem E você? Tudo bem Fala assim Quer dizer Amiga Eu vou começar A desculpa Eu vou começar a desculpa Aqui Legal Era Um 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 Te interessei E você Passou Fala Oi Para o Canal Tô gravando Fala aí Porque não Que eu estou gravando Tá Ó Ninguém me respondeu No No Como é que eu não me No público Tá vendo Mas no privado Me responde Essa menina aqui Essa menina aqui Não me respondeu Essa Lorena Eu não me responde Eu não me responde Esse Esse Vou falar com essa menina agora. Oi. Tudo bem? Olha. É bom você ficar falando com tudo. Tudo bem? Menina. Vou falar com essa menina aqui. Sussurrar. Oi. Tudo bem? Sinto aqui, né? Porque normalmente ela te responde porque acha que você é a riquinha e tal que tá logo. Mas é melhor você chegar perto dela porque se ela não te ver ela pode pensar que é cocão porque naquele onde eu tava não dava pra ver meu nome. Então ela ia ver Mari Fofa e achar que era aquela outra. Ela ia querer ser minha amiga. Então é melhor você chegar perto dela. Nenhuma das duas aqui nem a Fofa e Spikeler me respondeu e nem a Mari Fé 09 me respondeu. Esses dois aqui passaram no teste. E essa aqui me respondeu me respondeu então ela não passou no teste. Ela deveria ser interesseira. E gente, desculpa pela minha voz se eu tô fazendo baixo, tá? Que eu sou se eu tô gripada. Desculpa. Ela não me respondeu ela saiu de perto de mim. ó, ela tá aqui mas ela não me responde. E aquela dali ela não me respondeu. Ela deve ter saído. tá, agora eu vou vir aqui e vou... A vaquinha bugou. Eu tô... Ó de novo aqui na época porque ela tá bugando, cara. A vaquinha. A vaquinha bugadinho. A vaquinha bugado. Eu acho que a minha internet é que faz isso. vai. Vai. Vai assim, manda ela me responder e eu não poder responder. Eu juro que eu mato o a vaquinha. Gente, eu já volto com vocês quando desbugar. Gente, olha isso. A menina tá me respondendo e eu não tô podendo ver. a menina vai te ferrar. A vaquinha vai bugar pra mim. Gente, a menina respondeu e eu consegui dar nenhum bug pra entrar no negócio da menina que tá me respondendo e botar aqui. Entendeu? Pra falar. Não quer entrar em estilo. Não quer entrar com... Olha, tá vendo que ele entra em tudo mas não entra em estilo. A velha vaquinha não busca desse jeito. do que assim. Se é milha, se é piscinha ou... Desse jeito não dá, cara. A vaquinha... Desse jeito não dá. Olha a vaquinha, olha o bugado. Olha a vaquinha, olha o bugado. Olha ele, ele entra em tudo menos e... A vaquinha bugado, cara. A vaquinha tá bugada. Vai, eu vou ter que sair porque eu vou ter que sair do jogo e entrar no aumento e ele não queria. Eu não queria. Eu não queria. Pega tudo, menos viagens, sem negócio. Gente, eu vou sair e vou entrar novamente, tá? A gente tá entrando aqui, né? E bugou. Gente, não é necessariamente. A vaquinha... Life... Bu... Bugado. Fiquei bugado, tá? Gente, eu vou entrar aqui no parque pet de novo pra ver se entra nessa vez, né? É. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, um pouquinho longo. Mas se vocês gostarem de vídeo longo, deixa o seu like que eu faço muito mais quando eu tiver tempo. Aí eu faço um vídeo muito longo. Tá, chega nessa vídeo que tem menino, chega no YouTube que tem menino, chega no YouTube que tem menino, que tem menino. Vou fazer assim. Oi, galera. Tudo bem? Tô falando em público porque... Aí vocês não gostam... Ó, o carinho já se afastou de mim, ó. Eu acho que foi porque eu comecei a dançar, mas tudo bem. Sim, você. Tô bem. Eu ia me dar uma puta interrogação, véi. Vou falar assim com vocês. Querem ser meus amigos? A minha fala é um negócio ali que eu não entendi, ó. É Here Girls. Essa menina não é inglês, cara. Ela deve ter feito algum curso porque essas pessoas, assim, se eu botei nessa vida brasileira... Oh, menininha, assim, ó. Traduta isso aqui pra mim, por favor, quem for cuidar de inglês. se eu falar assim, eba! Eu vou falar assim, Todos vocês querem porque se sim, eu... o Gabriel sim, aí todos vocês querem? Oh, ele me mandou um pedidinho de amizade. Legal. Ó, a menininha falou sim, mas me mandou um pedido de amizade. O menininho falou sim, me mandou um pedido de amizade. Então, essa menininha é mentirosa. Essa moa aqui, ela é brasileira, porque brasileira se veste assim, ó. eu próprio me dei like, ó, me mandou um pedido de amizade, véi, muito bem. Eu vou aceitar porque eu não sou ruim no ponto de não aceitar. Ah, é um menino, eu achava que era uma menina. Esse carinha aqui, essa... esse cara, lembra? Eu achava que era uma menina, cara, que erra. Por que eu nunca pensei que era um menino? Eu vou falar assim, ó, beijinho. Por serem... Burra. Por serem... Meus... Amigos. Eu vou ter esse novo aqui no live, porque se você escreveu errado, eles poderiam... Por serem... Ai. Agora vem, eu escrevi errado aqui. O único problema do book live é que quando você tá fazendo assim, escreve alguma coisa errada e você tem que ver que ele manda mesmo assim, entendeu? eu... Vamos ver o que eu já escrevei. Olha, eu tô mingada, eu tive que fazer um negócio ali. Agora eu vou ali no meu estilo. não roupa não, velho. Só vou mudar minha bonequinha aqui. passaram no teste de interesseiros e interesseiros. eu estou gravando. Fala, oi. para o canal. Ah, qual o nome do canal? eu vou botar Mari Fofa, porque eu vou trocar. Mari Fofa. eu vou escrever assim, é o meu nome no jogo. aí, um monte de pessoas saiu. Por quê? Porque esse monte de pessoas não queria falar comigo, não falaram. Aí, como? Viram que era uma gravação, saíram. Entendeu? 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 Gente, eu vou sair agora, né? Eu vou falar assim, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. E tchau. 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 Tchau.